Mano, seja bem-vindo ao Devite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis. E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje eu vou trazer um vídeo que, nos últimos tempos, estão pedindo bastante. Passou um tempo sem eu gravar, bastante tempo sem eu gravar, mas estão me pedindo ultimamente, que é reagindo às customizações dos inscritos, quase que não saiu. Então hoje a gente vai reagir a algumas customizações que me enviaram para este e-mail aqui, pergunteaudevite.com. Inclusive, se você fez alguma curso, ou tem fotos, vídeos, etc, pode enviar para esse e-mail aí, para você ter a chance de aparecer num próximo aqui reagindo à customização. Demorou? Dito isso, vamos lá então, vamos abrir aqui agora e reagir a esses que me enviaram já. O primeiro aqui então é do DeMarcelos Rodrigues, vamos ver como é que está aqui. Já deu um spoiler aqui, mas deixa eu clicar para ver. Customização Iron Maiden, inclusive a banda é muito boa. Fala Devite, beleza mano? Tá da hora. Seguindo nas personalizações dessa pandemia, eu sou do Rio Par do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por divulgar o meu trabalho no teu canal, abração Insta de Marcelo Tatus. Como é que você sabia que eu ia divulgar, cara? Já veio no lugar certo e já agradecendo. Então, eu que agradeço inclusive por você ter mandado o seu e-mail com as suas customs. E meio que é o que nos resta, né? Brincar um pouco com arte nesse momento aí que a gente está trancafiado agora de novo, né? Essa, não sei nem se é a segunda, terceira, quarta onda vai fazer com que a gente volte para casa de novo. Então, às vezes tentar de alguma forma sair desse enclausuramento e a arte é uma saída legal. Talvez até por isso que estão me pedindo muito o Reagindo da Custom. Será que é por isso? Eu não sei, sinceramente não sei. Mas vamos lá. Eu conheço Iron Maiden pouco, claro, né? Eu não sou roqueirão, mas conheço. Esse aqui é um personagem inclusive deles, né? Da capa de algum dos álbuns. Enfim, como eu falei, conheço muito pouco. Mas aqui tem mais do que Iron Maiden, se liga. Show. Aqui é de outra capa. Posso estar enganado também. Como eu estou falando, eu conheço muito pouco. Mas muito bom, hein, cara? Eu gostei de todos os traços, o sombreamento, dos detalhes. Muito louco. O cara faz tatu, né? Se o cara faz tatu, ele tem uma certa facilidade. Inclusive, o meu tatuador, que fez essa aqui, ele faz custom também. E também não é o primeiro que apareceu aqui de tatuador. Enfim, muito bom. Gostei, gostei de tudo. Achei muito legal. Já deve ter feito mais. Quando foi que você me enviou esse e-mail? Em dezembro? A gente já está em março. Então já deve ter mais, hein? Me manda, me manda. E vamos para mais um. Agora é João Pedro Carvalho Leite. Meu Deus, mandou um super texto. Mas vamos lá. Fala, Caio, beleza? Mano, meu nome é João Pedro. E, mano, pela primeira vez, minha mãe permitiu que eu fizesse uma custom. Sou seu inscrito há algum tempo e sempre me apaixonei nas suas customs. Mas nunca tive um tênis para customizar. Minha mãe nunca deixou. Então ficou difícil para o meu lado. Isso é verdade. Agora ficou fácil. Ela deixou, né? Bom, continuando. Eu, quando tinha 14 anos, ganhei de aniversário algumas roupas e um All Star Chuck's Taylor. Preto e branco, meu primeiro tênis. Porque nós não tínhamos muitas condições para comprar um tênis de marca, tá ligado? All Star Chuck's Taylor é de marca, cara. E eu usei como se não tivesse amanhã. Esse tênis era meu xodó e eu não largava ele de jeito nenhum. Mas aí eu fui burro e comecei a lavar o tênis. Não é burrice, não. Frequentemente ele acabou desbotando. Aí num fatídico dia eu fui lá e pensei, putz, e se eu customizar ele? Ah, mas minha mãe não vai deixar. Quer saber? Eu vou perguntar porque... Porque se eu não perguntar eu vou me arrepender. Ia mesmo, né? Porque você não ia ter feito. Aí eu fui lá e perguntei e ela deixou. E eu passei uns dias me perguntando o que eu iria fazer. Porque eu nunca tinha passado daquele ponto. Sabe quando você quer alguma coisa e pede para alguém sabendo que não vai dar mais? Mesmo assim você vai e dá certo? Então foi isso. Aí eu fui lá e customizei e tá aí o resultado. Acontece demais isso. Principalmente na adolescência, né? Tipo, você já vai pedindo sabendo que vai ter ou não. Aí você vai e perde uma coisa absurda e você tem o sim, né, velho? Acontece demais. Vamos lá ver. Você primeiro passou a base, né? Pelo que eu tô entendendo aqui. Passou um branco aqui, né? Isolou as partes também que você não queria pintar. Mano, deixou ele... Olha! Nossa, ficou louco. Pera aí, não. Vamos ver. Pô, para. Ficou bom demais. Olha isso aqui. Fez um degradezão aqui. Quase uma espécie de tie-dye. Talvez você não precisava nem passar tantas demãos, né? Para ele não ficar com esse aspecto meio que emborrachado assim. Se você fizesse com uma demão só, talvez daria. Mas mesmo assim ficou muito bom. Gostei demais das cores e do estilo tie-dye que ficou. Com certeza você tá usando de novo. E provavelmente a sua mãe vai ver que você tinha um tênis que estava parado lá. Porque você falou que usou até acabar o bichão, né? Então provavelmente você tá usando outros e não mais ele. Agora com certeza você vai usar de novo. E outra, tá todo branquinho ele, véi? Será que você mexeu nisso também? Deixa eu ver antes como é que tava. Não tenho antes do antes pra ver. Mas ele tá tão branquinho, tão bonitinho aqui, ó. Que nem parece que ele era velho. Mas da hora, mano. Ficou muito bom. Gostei demais. Vamos pra outro. Próximo aqui então é do Matheus Abril Gomes. Fala, Caio. Tudo bom? Tudo certo. Tudo da hora. Muito prazer. Me chamo Matheus. Mais conhecido como Abril. Aí meu sobrenome. Tá explicado aqui. Eu não tenho ligação nenhuma. Matheus com Abril. Então, mano. Já tem um tempo que assisto seu canal. E todas essas customs de sneakers que você faz no seu canal. Me deu coragem de fazer o meu primeiro também. Meti a cara no mundo das customs. E me arrisquei fazendo o Vans Old School. Comprei ele e resolvi customizar. Ele tava zerado mesmo. Bom, eu acho que pra minha primeira custom ele ficou bom. Espero que venham mais algumas oportunidades pra eu fazer mais. Tirei a música do meu vídeo pra não levar strike. Muito obrigado. Já aconteceu de eu ter que gravar de novo. Porque vinha a música. Vamos lá. Vans X Burberry. Olha que legal o Instagram. Abriu o Gomes 21. Vamos ver aqui. Eu vou abrir o Instagram dele. Vamos ver. Ixi. Não dá pra abrir? O link... O link não tá abrindo. Vamos ver só as fotos. Mas ficou muito legal, cara. De verdade. É bem característico, né? Da Burberry. Ter esse padrão de cores. E esse padrão de quadriculado também. Então ficou muito legal. E eu gostei também que você teve um toque seu. Porque a Burberry, ele tem esse esquema de quadriculado. Mas muito menor, né? A gente vê as peças muito mais reduzidas esse quadriculado. Então você conseguiu trazer um pouco da sua cara também, né? Então ficou muito legal. Gosto desse tipo de coisa. Você teve uma inspiração, mas não copiou. Se copiasse também não teria problema. Mas eu achei mais legal você ter feito essa parada de uma perspectiva sua, tá ligado? Achei da hora. Parabéns de verdade. Gostei. Um dos que eu mais gostei daqui até agora, inclusive. Alana Lucas. Minha primeira customização. Oi, Caio. Eu me chamo Alana e trabalho na Nike do Shopping Bourbon. Olha só. Me inspirei no seu vídeo de tênis carton. Essa é a minha primeira customização. Sei que ainda tenho muito o que melhorar. Mas fiquei bem satisfeita com o resultado. Fiz no Air Force velho, que não é original, do meu priminho. E tô com inveja, porque não cabe no meu pé. Vou ter que fazer um pra mim também. P.S. Fiz tudo no pincel e removi a parte do velcro, porque ele não gostava. Insta Lana Deluca. Então, ó, Shopping Bourbon, a Nike lá no Shopping Bourbon. Quando eu fui aí, eu quero um desconto, hein, Alana? Brincadeira. Vamos ver o antes aqui. Todo sujinho já. Até porque é uma criança, né, usando. Vamos ver todo o processo. Nossa senhora! Caramba, Alana. Ficou muito bom, mano. Muito legal. Eu tenho certeza que ele amou. Eu amei. Outras pessoas vão amar. Ele também deve ter amado. Ficou muito legal. Muito, muito melhor do que já tava, né? Tipo, bem amareladinho. Dá uma cara nova, não dá? Você pegar um tênis e customizar e trazer a vida de novo. É muito louco. Parece que o tênis é novo. Do nada. Do nada. Você piscou, o tênis é novo de novo, velho. Ah, muito bom, velho. Muito bom. Agora faz aí você também. Se tem desconto até pra funcionário, se tem desconto aí, pega um tênizinho e já mete umas tintas nele, hein? Vamos pra outra. Rafael Yakuza. Eita. Isso aí eu não sei se eu quero mexer com ele, não, hein? Customização Akira Vans SK8 High. E um All Star Classic. Então são dois. Boa, Devite. Me chamo Rafael e comecei a acompanhar seu canal por conta da minha esposa. Ela é louca por tênis e está sempre assistindo aos seus vídeos e acompanhando seus stories. Recentemente eu customizei dois tênis às escuras no freehand, mas apenas por hobby. Um em homenagem a uma das melhores histórias da cultura pop, criada pelo Kitsuhiro Otomo, o Akira. E o outro pra presentear minha esposa com algo que ela gosta muito, o It, a Coisa. Meu Insta é Rafa Yakuza, espero que goste. Vamos lá, vamos ver. Nossa, velho. Aff, ficou muito bonito. Muito bonito. Será que você fez à mão isso aqui? Ou será que você fez algum silk? Ele falou isso, ele não falou, né? Cara, que coisa linda. E como combina bem, né? Essa parada do branco, preto e vermelho, velho. Eu acho muito louco. Ainda mais quando tem essas paradas japonesas aí também. Eu acho muito legal. Ficou muito bom. Agora, esse aqui eu realmente não entendi. Eu não sei o que isso quer dizer. Apesar de gostar da customização, eu gostei muito do esquema de cor, de como foi feito. Eu não sei o que isso significa, de verdade. Porque ele tinha falado o It. Isso aqui também não tem nada a ver com os dois, mas também está muito legal. Alguém me explica o que é isso aqui? Essa pílula aqui tem a ver com o It? Eu achei que o It era da família lá, da Addams? Eu, sinceramente, não sei. Ah, isso aqui, pelo jeito, tem a ver com a cor, hein? Eu não faço ideia, mas ficou muito bom. Muito louco. Vamos para mais um. Lucas Antunes. Primeira customização Air Force. Olá, Caio, tudo bem? Já falei, ó. Toda hora um tom benzão aqui, ó. Então, eu tenho esse Air Force branco e como já estava velho, eu tentei mudá-lo. Eu tinha algumas fotos desde o início, mas acabei perdendo. Agora eu só tenho essas. Difícil agora vai ser combinar ele com outras roupas. Sucesso e bom trabalho. Não tenho antes, né? Não tenho antes, mas ficou muito legal, hein, cara? De verdade. Será que a sua inspiração veio do Ben & Jerry? Será ou não? Porque está bem legal, né? Ele fez uma vaquinha e achei muito da hora, inclusive, botar o cadarção azul. Esse cadarço aqui, será que é da loja? Devit.com.br? Está aparecendo, hein? Devit.com.br tem cadarços lá, gente. Diversos tipos de cadarços. Eu acho que esse aqui vem de lá. Essa ponteira, com certeza, não é de lá, mas o cadarço, existe uma grande chance de ter vindo de lá. Enfim, gostei, gostei do resultado e ficou improvável o cadarço azul numa vaquinha, né? Tipo, não tem ligação, mas ficou muito legal aqui. Eu achei da hora pra caramba. E vamos lá, Fel Suave. Custom Air Force One. E aí, Caio, beleza? Tá beleza. Me chamo Felipe Suave. Tão suave, então, Felipe. E acompanho seu canal há um bom tempo. Sou também apaixonado por sneakers e seu canal trabalha um olhar bem verdadeiro para a nossa cultura sneakerhead. De forma natural, acabei influenciando também minha namorada, Janaína. Ela começou a apreciar não só os tênis, mas também curtiu demais o jeito e a forma leve e sincera dos seus vídeos. Já a shipa um casal já, da hora. No caso dela, ela já desenha desde sempre, grafita e tem arte como válvula de escape. Resolveu juntar a paixão por tênis com a paixão pela arte. Fez a primeira custom usando como tema principal o personagem que ela já desenha na sua marca registrada. Observação, como ela ficou com vergonha de mandar, pois não achou grande coisa sua custom, achei foda e estou mandando algumas cenas por aqui. Instagram, jaegraph.art e somentejai. Somentejai. Ah tá, somentejai. Então deixa eu ver se eu entendi. Você pegou a arte dela e mandou sem ela saber? Não tem problema. Espero que ela veja e espero que ela goste. Olha, eu já gostei. Mais uma vez aqui, eu acabei de falar da combinação de cor branco, preto e vermelho. Amo, tenho várias custom desse jeito, gosto dessa combinação de cor. Normalmente vocês vão estar me vendo vestido com essa combinação de cor também. E mais uma aqui ficou muito legal. Deixa eu ver esse vídeo. Ó, fiz até um time-lapse aqui dela fazendo. Deixa eu ver. É bonitinho o bonequinho que ela faz. Será que tem nome? Ah, que legal. Ficou muito bom, muito bom. Como eu já falei, eu gostei. Eu queria ver mais das artes dela. Ela falou que tem o bonequinho registrado. Depois eu entro no Insta. Depois eu entro. Vamos lá pra mais uma. Primeira custom All Star Tie-Dye. Salve, tudo tranquilo aí contigo, meu nobre? Tá tudo de boaça aqui, meu nobre. Curto muito seu trabalho e me inspirei na sua custom do Easy Tie-Dye. Eu não tenho tanto orgulho dessa custom, não. Não achei que ficou do jeito que eu gostaria. Mas tá bom. Pra fazer esse All Star surrado e velho da minha mina. Não tenho muito talento pra desenho, então me arrisquei nesse estilo. Usei a tinta Acrilex diluída em álcool, como você fez no vídeo do Easy. Meti tinta no cadarço também, mas não curti muito. Acho que o cadarço branco ficaria melhor. Eu não vi ainda, mas eu sei que se você tiver o cabedal no estilo Tie-Dye, com certeza um cadarço branco vai dar um destaque. Enfim, vamos ver. Obrigado por nos esperar e entregar conteúdo foda. Tamo junto. PS. Como não faço custo profissionalmente e não tenho Insta só disso, mas segue o Insta pessoal. Vitinho Leal. É isso, vamos ver. Ah, o seu ficou muito melhor que o meu. Muito melhor. Eu gostei muito mesmo. E deu certo, né? O método de fazer, ele é muito bom. Ele funciona legal. Inclusive, deu pra ver aqui. As cores, elas ficam muito bonitas. Dilui legal. Pô, ficou muito bom. É que quando eu fiz no Easy, realmente eu não curti muito o resultado. Eu postei, claro. Algumas pessoas gostaram. Tirei foto, etc. Mas nunca mais usei. Acabei nunca mais... Eu usei duas vezes depois, naquele mesmo momento. Talvez eu tava empolgado ainda com o que eu tinha acabado de fazer e tal. Mas hoje eu teria feito diferente. Teria feito diferente. Mas o seu ficou perfeito. Eu achei muito louco essa proposta que eu gostaria, tá ligado? Tipo, como tem uma grande parte em branco ainda, que quebra isso desse cabedal bem coloridão. Ficou muito bom. Se você colocar um cadarço branco, com certeza vai ficar melhor. Então, realmente ficou incrível, incrível. Parabéns. Olha lá, todo o processo do antes. É isso. Que bom que deu certo. Que bom que ficou muito bonito assim. De verdade, eu curti. Vamos lá pra Bialzin20. Me chamo Gabriel, tenho 14 anos. Moro em Ottawa, Canadá. Eu sou muito fã do seu canal e foi uma das inspirações pra começar. Esse foi a minha primeira custom. Fiz com Angelus Paint e Posca. Aí sim, você fez com uma tinta que é maravilhosa, né? A Angelus é a referência de tinta pra customização de tênis. Então, realmente, maravilhoso. E um salve pra galera do Canadá. Tem mais alguém aí que me segue do Canadá, será? Eu sei que é engraçado que esse quadro aqui, inclusive, é normal aparecer pessoas de outros países, né? Muito louco isso. Deve ter uma galera aí que me acompanha espalhado pelo mundo aí. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos ver. Aqui tá o passo a passo. Olha só, ficou bom. Nossa, olha essa foto que incrível. Ficou bem legal. Deu bem um efeitão, assim, de raio, né? E eu vou te falar um negócio, hein? Vou te falar uma coisa pra você. É difícil customizar um Air Force preto, tá ligado? E você conseguiu customizar um Air Force preto e ficou muito bom. De verdade. Eu curti esse aqui, ó. Essa foto aqui pra mim foi a verdadeira. Essa foi zica. Ficou realmente incrível. Show. Eu tenho custom de um Force preto que eu fiz com spray. Eu fiz camuflado. Aproveitei o preto, né? Obviamente. Fiz um camuflado ali marrom e tal. Mas com certeza o seu ficou muito mais da hora. Vamos pra mais outra. Faixa preta. Customização barata. Aí caiu a customização do meu Kix. KKKK. Sou seu fã. É isso, é meu? É essa customização que você fez? É óbvio que você quer uma zoeira, né, mano? O cara deve ter... Deve estar pintando a casa, sei lá. E falar... Ah, Dani, você vai zoar. Você é maluco, né, mano? Você ainda mandou pra mim. Ai, que idiota, mano. Tá bom. Valeu. Tamo junto. Ele nem falou o nome dele. Nem sei quem que é. Faixa preta. Será que tem o nome aqui da pessoa, pelo menos? Aqui, ó. Rafa Drill. Safarel. Pronto. O quê? Uma foto? Uma foto aberta aqui. O quê? Aqui. Cagou demais. Não é possível que você disse na verdade, mano. Ai, é com essa customização maravilhosa que eu vou encerrar. Esse devite responde. Esse reagindo a customizações. Ai, cara. A Thaia até me assustou agora que eu ganho. Ai, caramba. Mais uma vez, gente. Um vídeo aí que mostra que a galera tá curtindo fazer custom, né? Eu gosto demais de ver. Vocês sabem disso. Eu parei um tempo de fazer. Eu vou deixar claro aqui pra vocês por que eu parei tanto tempo. Porque realmente parecia que tava saturando. Eu não queria que vocês saturassem disso. Queria que isso fosse uma coisa que vocês sempre iam querer consumir. E queria fazer. Então, por isso que eu mantive tanto tempo sem fazer. Agora que vocês estavam pedindo bastante, eu falei. Bom, é o momento de eu voltar. Porque eu amo esse quadro e por mim eu faria sempre, tá ligado? Porque a gente vê muitas coisas legais aqui. A galera que faz, a galera que curte, a galera que depois começa a trabalhar com isso. A sua customização de tênis ou de outras coisas também, né? Então, aqui pode ser o start de um novo negócio. Então, é muito boa esse... Muito bom, na verdade, esse vídeo, esse quadro. Então, se vocês quiserem mais, bota nos comentários aí. E não esquece. Se quiser ter a chance de participar de um próximo reagir na customização, pode mandar a sua custom aí com fotos, vídeos, etc. Pra esse e-mail, pergunte ao devite.com. Demorou? Dito isso, até o próximo vídeo. Devite, é nóis e falou!